Vamos agora para a correção do pilar 8 e do pilar 11. E o Casagrande já tá nervoso comigo. Ele fala, Diego, a numeração dos pilares está errada? Ela tem que começar da esquerda pra direita, de cima pra baixo? Mas calma, já já a gente usa aqui a ferramenta do Eberic sobre a quantificação e organização aqui das informações dos pilares. A gente ajeita tudo isso. Vamos aqui primeiro corrigir os erros. Então, pilar 8 e pilar 11, vocês são danados. Vamos deletar as vigas aqui que estão atreladas a vocês. Então, eu vou aqui, pilar 8 dá um delete, pilar 11 dá um delete também. Pra não atrapalhar a nossa vida, eu sei que você já fez o exercício, mas eu tenho que te cobrar, velho. Deleta na arquitetura esses pilares que foram lançados errados pelos arquitetos que não são sinistrões feitos aí de tio Diego. Vamos aqui comigo, menu projeto, arquitetura. E vamos lá, deletar esses pilares. Sai, pilar errado, você ferrou minha vida. Beleza? Então, vamos voltar agora pra árvore de projeto, croquis. E o que a gente vai fazer agora, 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 agora? A gente vai lançar os pilares corretamente. Então, vem aqui comigo, elementos, pilares, adicionar. Eu já vou clicar aqui na minha extremidade. Beleza? Qual é a posição dele? Horizontal. Posiciona ele. 0.5 está lançado. Mesma coisa esse nosso pilar de canto. Ele está no sentido vertical, posiciona ele e já está lançado. Então, estamos aqui, corrigimos os nossos pilares. E agora, velho, pelo visto, está tudo correto. Está tudo lindo. E é só puxar as vigas. Então, vamos aqui pra viga. Adicionar viga, já temos o nosso modelo. E se tiver tudo certo, velho, isso aqui não demora um segundo, velho. Então, eu venho aqui, botei, posicionei, botão direito e conclui. Venho aqui na extremidade do outro elemento, cliquei de novo, pra cima, botão direito e conclui. Agora, eu vou pegar aqui o meu outro pilar, joguei na extremidade, pra esquerda, botão direito e conclui. Agora, eu vou clicar nesse outro pilar. Vou buscar o ponto central dele, tá? Pra ficar mais fácil. Vou clicar aqui, no meio mesmo, botão direito e conclui. Em seguida, eu vou ativar novamente a ferramenta pilar. Eu apertei, acho que sem querer, você nem viu, mas é verdade. Vou agora fazer o que, ó. Pegar essa estre... Eita, pilar não, eu falei. Foi mal. Você deve estar, Diego é louco. Pega aqui o canto do pilar, joga pra cima. Eita, não dá, ó. Aqui não dá pra ser pelo canto. Vamos agora fazer como aqui a ligação desse pilar com essa viga. A gente vai ter que fazer uma parada muito louca, muito séria, velho. Eita. Vamos fazer a ligação aqui, ó. Vamos fazer a ligação aqui da nossa viga. Viga, 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 viga. Deixa eu pegar logo essa, jogar aqui de canto a canto. Aê. E aqui, galera. Temos um problema. Se você vier aqui comigo, a gente pode vir aqui em viga. Olha só como é fácil. A gente consegue lançar essa primeira. Então, vem aqui. E lança ela aqui embaixo. Eita. Foi mal. Vamos aqui, ó. Viga. Adicionar. Clicou aqui pra lançar. E lançou até aqui. Ótimo. Sendo que, galera, você já consegue fazer e estender até o final dela. Pronto. Cliquei aqui embaixo também e já funcionou. Lançamos aqui todas as vigas do nosso projeto. Tá lindo. Tá maravilhoso. E você olha assim pra mim e faz. Diego, vamos ver o pódio com o 3D? Bora. Tá saindo? Claro, né, velho? Tá saindo tudo no caldeirão. Sendo que alguns pilares não estão aqui. Que pilares são esses? Foram os pilares que a gente errou. Né? Que, na verdade, vieram errados e teve que relançar. Sendo que esses pilares a gente não copiou pro nível acima. Então, volta aqui comigo. Vai lá no menu croquis. E quais pilares foram eles? Lembra aí? Os pilares que deu problema? Foram esses aqui, ó. P16 a P15. Tá vendo? Esses pilares aqui deram problema. O P20. Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou clicar neles, galera. Eu vou clicar neles. A gente vai ter que lançá-los lá no nosso nível o quê? No nosso nível superior. A gente vai ter que fazer a cópia deles para o nível superior. Como é que a gente faz isso, Diego? Como é que a gente seleciona só eles? Quando eu pego, ele pega tudo. Ele pega a via. Eu queria só os pilares. Como é que a gente faz, vai, ó. Ah, conteúdo na nossa próxima aula. Valeu!